A gente vai mostrar agora, vai reiniciar a matéria aí sobre a proibição da pesca e a comercialização do camarão nesse período agora do defeso. Joga no ar! Os estabelecimentos ou pessoas físicas que atuam com o camarão devem fazer a declaração de estoques ao Ibama nos sete primeiros dias do período de proibição da pesca para poderem negociar o produto estocado. A gente estocou, foi comprando, estocando, guardando no balde para poder ter o estoque até os 45 dias. E a declaração? E fizemos a declaração para continuar vendendo com a declaração de camarão seca. Enquanto estou tendo camarão, estou trabalhando. Depois que acaba, eu fico em casa. Dou entrada no seguro de desemprego, que a gente é colonizado em uma colônia de pesca e aí a gente recebe o período que está em casa, que é 45 dias. A proibição da pesca de arrasto de camarões das espécies rosas, sete barbas, branco, entre outros visa garantir a reprodução da espécie, contribuindo para a manutenção dos estoques pesqueiros. A gente está sempre falando individualmente para todos os pescadores, para não estar indo pescar na época do defeso, respeitando a época do defeso para estar dando mais oportunidade dos camarões reproduzirem. O Ibama, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, vai vistoriar os estabelecimentos. Se for encontrado o estoque não declarado, o responsável será multado. A multa varia de 700 a 100 mil reais. A fiscalização também será feita no mar. E no caso de flagrante de pesca irregular do crustáceo, além da multa e a apreensão do produto, a embarcação também será apreendida. O defeso que ocorre de 15 de setembro a 31 de outubro, ele tem o objetivo de preservar o pescado. Não só para que o pescado possa se reproduzir, porque hoje se sabe que tem uma pesca muito maior do que a capacidade do mar de repor esse recurso, mas o período de defesa também existe para que haja sempre o pescado para as comunidades que vivem desse pescado. Então, o pescador é muito importante que ele respeite. Para coibir a pesca, ou seja, o desembarque de camarão pescado nesse período que é proibido, além da comercialização de camarões que não estejam declarados em estoque anterior ao período de defeso. Nesse período de 45 dias do defeso, os pescadores recebem dois salários. Mas para complementar a renda e não ficar parado, eles buscam as alternativas. Bota a rede, pega o cação, o peixe de arsauroroca, esses peixes, mas a não ser isso, a pescaria é com sardinha daqui para frente. Sai para pescar o peixe, o peixe para preservar o camarão, para deixar ele render, porque se a gente não fizer isso, acaba tudo, né? E aí fica difícil, quando a nova geração vai chegando. E aí, como é que vai ficar acabando tudo? Importante essa conscientização do pescador, que todos pensem da mesma maneira. E aí Obrigado.